Seu Carmo, dando seguimento aos vídeos, o produto do senhor, como disse, está passando por inspeção no Guarani Auto Peças. Então a gente vai começar a fazer o embrulho do senhor aí e eu quero que o senhor vá acompanhando tudo aí. Tá certo? Aqui no Guarani Auto Peças é assim. O produto é inspecionado passo a passo. Ele está na embalagem normal. Vai ser condicionado agora nesta caixa aqui. Desta caixa também vai ser coberto o plástico bolha até chegar na caixa final.